Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Começando o vídeo express aqui, sempre com o oferecimento da Pneupril.com, da Racer Filter e da Lógio Mecânico, as informações das patrocinadoras do canal estão na descrição do vídeo, com os cupons de desconto e os links diretos, diretos, não, é direto, para vocês olharem. Vídeo rápido e muito empolgante. Estou até meio sem palavras aqui, pessoal. Finalmente, chegou no AutoRPM o carro da firma, um carro que a gente vai usar com pouquíssimas modificações, embora tenha muita gente que duvide, para que a gente tenha um carro confiável para usar no dia a dia. Já passou do tempo de a gente voltar a circular pelo Brasil, se encontrar ao vivo. Então, foi meio que assim, uma surpresa, não estava planejado, mas senhoras e senhores, eu não vou enrolar muito com vocês. O novo carro da firma do AutoRPM, pessoal. Esse é um Renault Sandero RS 2019-2020. Com 67 mil quilômetros rodados, alguns detalhes de pintura, puxa um pouquinho para a esquerda, eu tenho que ver o que acontece na suspensão, mas o carro, assim, em excelente estado de conservação. Todo bagunçado aqui, tá? Eu estou no meio da viagem, correndo para São Paulo agora, saindo de Curitiba, foi onde eu peguei esse carro. Mas, assim, está sujo. Mas, assim, em um excelente estado de conservação. E é isso, pessoal. Eu vou pegar a estrada agora. Virem comigo que eu vou explicar para vocês por que eu peguei um Sandero RS. Vamos lá. Pessoal, eu sinto muito que eu não estou conseguindo fazer, nesse momento, uma produção com todo o carinho que eu acho que esse carro merece ter. Mas, para começo de conversa, antes de eu entrar na estrada, o primeiro ponto para vocês entenderem por que eu comprei um Renault Sandero RS está nesse vídeo aqui, assistam. É, pessoal, os tempos mudam. Mas, talvez, algumas evoluções pequem pelo excesso. Falamos de carros cada vez mais rápidos, eficientes, seguros, mas poucos são capazes de perceber como você dirige cada vez menos e pior. Como o controle sobre a máquina vai sendo substituído por babás eletrônicas. Como o ato de guiar vai disfarçadamente, tornando-se anestesiado. Isso é culpa sua, que se preocupa em surpreender os amigos com telas, conforto e foca nas vazias discussões de super trunfo. É responsabilidade sua que ignora o ponto-chave da felicidade de um verdadeiro entusiasta automotivo, a experiência ao dirigir. E é para os poucos que recusam essa anestesia que eu existo. E se você continua negando a minha existência, eu sinto muito. Você não é para mim. Meu nome é... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, senhoras e senhores. Pois não é de hoje que eu tenho vontade de ter um Sandero RS no canal. Mas foi... Faz 4, 5 dias que apareceu a oportunidade e eu falei agora. Agora ou nunca. Então vamos nessa, vamos ser felizes. O Sandero RS não é um carro perfeito, na verdade ele tem muitos, muitos, muitos defeitos. Mas volta para aquela história de que Meio que não existe o carro perfeito, existe o carro certo para a aplicação certa. Então o Sandero é a aplicação perfeita para o meu perfil, para o alto RPM, para ser o carro de firma do alto RPM, pessoal. Simples assim. Por que eu digo isso? Ele é um carro excelente. Vamos colocar uma condição do preço dele Versus a manutenção dele Versus o que ele oferece em termos de desempenho. Ele é um carro excelente para a pista. Ele é um carro muito bom para a estrada. E ele é um carro aceitável no trânsito urbano do dia a dia. É como eu vejo o Sandero RS. Para o alto RPM, eu preciso, acima de tudo, hoje, de um carro confiável. Mas nós temos o Kaliber, que está sendo reformado E que agora será um pouco mais atrasado em função da chegada desse carro aqui. Nós temos o Fiestinha Seu João, que teve o seu motor novo quebrado. E eu vou explicar isso para vocês no outro vídeo. Mas, no momento, nenhum dos carros funcionam. E chegou um ponto do desespero do alto RPM Quando eu falava, meu Deus do céu, estou andando um carro alugado E emprestando um carro aqui, para um lado e para o outro Gastando uma nota, sem ter um carro que ande no dia a dia. Então, o Sandero RS, eu estava procurando, na verdade O preço dos carros no Brasil está insano. Está insano. E assim, eu estava pesquisando, vendo qual carro eu vou comprar, qual carro eu vou comprar Putz, carro zero nem pensar, vou partir para um usado. Estava procurando Onix. Eu vi o Onix por R$ 75 mil. Eu falei, você está louco. Você está louco. E aí, eu achei este Sandero aqui à venda por R$ 71 mil. Existem outros carros, pelo mesmo valor, que poderiam entregar até muito mais que o RS em alguns aspectos. Como, por exemplo, o consumo de combustível. A gente sabe que é um ponto crítico desse carro aqui, por sinal. Vocês vão me ver falar muito do Sandero RS. Muito empolgado, porque é um carro que eu gosto muito, mas com absolutamente zero fanatismo. Então, não é porque eu gosto do Sandero RS. Não é porque agora a gente tem um no canal que ele é o melhor carro da face da terra. Ele é perfeito e não tem problema. Inclusive, teve uma vez que eu fiz um vídeo falando dos defeitos do Civic SI. E teve gente falando... É muito triste a galera binária que não consegue entender que você pode ser apaixonado por um carro. Você pode ter o carro, você pode adorar o carro. Mas você pode ter a capacidade de ser um ser humano com discernimento para entender, que nem tudo perfeito, que existem falhas. Então, o ponto principal aqui que eu diria, são dois do Sandero RS. O principal, mais comentado por todo mundo, é o consumo de combustível. Nesse momento, eu rodei 110 quilômetros com gasolina, saindo de Curitiba e pegando a estrada, 12 quilômetros por litro. E eu não vim descabelando. Tudo bem, também não vim tentando fazer média. Então, vamos lá. O consumo de combustível não chega aos pés de um modelo ali da linha TSI. Por exemplo, Up, Polo e por aí vai. São carros fantásticos e eu estava cogitando. Então, ponto número 1. A gente já sabe, já falou tudo o consumo de combustível. O ponto número 2, acabamento interno. Tudo range, nec-nec, trik-trik. É um ponto fraco do carro. Mas, mas, senhoras e senhores, a gente tem um carro aqui que ele é maravilhoso na parte de performance. performance sensorial, dirigibilidade e por aí vai. Então, pegamos um carro que é a cara do Alta RPM. Que é o quê? Esse carro aqui vai servir para eu usar no dia a dia, para ir de A para B. Vai servir para fazer tour pelo Brasil. Vai servir para fazer teste em dinamômetro, teste em pista. Ele é um carro de todas as pesquisas que eu fiz e com todo mundo, que eu já conversei, absurdamente resistente. e cuja manutenção não é a manutenção mais cara da face da terra. Pronto. Acabou. Acabou a conversa. Então, temos um carro que eu aprecio para caramba e que, tenho certeza, nos trará muita informação. Então, esse vídeo aqui é meio simples, meio básico, meio rápido. Estou voltando para São Paulo, porque amanhã cedo eu já vou levar esse carro para fazer uma revisão, trocar o óleo e tudo mais, para deixar tudo pronto para o uso. Mas é isso, pessoal. No momento, a gente está com o Sanderinho equipado com um pneu, acho que é um Dunlop 102, alguma coisa assim. Parece bem duro, mas eu ainda não testei aqui, não tirei nada de desempenho do pneu para falar alguma coisa. O carro ligeiramente desalinhado para a esquerda, puxando ligeiramente para a esquerda. Uma coisa, na verdade, eu até quero andar um pouco mais para ter certeza, para ver se não era parte da pista mais inclinada para a esquerda. Pode ser isso, com o caimento errado. Ou com, enfim, o asfalto cedendo, o carro acaba ficando mais desengonçado. Mas, galera... Radar de velocidade reportado à frente. Muita gente já está perguntando, eu fiz, tipo, coloquei no Instagram que estava chegando o carro da firma, coloquei na página da comunidade, da UTRPM, que o carro estava chegando. Muita gente chutou certo o Sander IS. Foi, mais uma vez, como eu disse, uma oportunidade que eu falei, caraca, isso aqui é um futuro carro colecionável, não é um carro com a manutenção mais cara do mundo, o consumo não é bom, mas ele me atende em tudo o que eu preciso. Modificações, Murta, vai fazer? Farei modificações, sim. Rodas e pneus, com certeza, vou usar a roda carbon. Pneus, é uma oportunidade de testar pneu aro 17 para pneu free. Até então, eu só tinha trabalhado nos aros 15, no aro 15 polegadas. molas, com certeza, uma mola esportiva, e só nessa parte, o freio desse carro, ele é perfeito, então não tem que falar do freio do carro. Farei um escape, nada escandaloso. Farei teste, utilizarei filtro de aro esportivo. Se for o caso, pessoal, em algum momento, fazer um remap nesse carro. Se for o caso, em algum momento, colocar o coletor de escape. Mas, antes que comece o mimimi, a gente, eu já aprendi a dificuldade que é você fazer um motor muito pontificado, quando você começa a abrir o motor. Quando você acrescenta peças externas, eu não estou falando de um caracol da alegria, quando você acrescenta peças, mantendo a originalidade do motor, os riscos de quebra são muito baixos. Vocês viram que a gente fez com um golzinho 1.8 do Auto RP-MAP, testamos o volante aliviado, o coletor de escape 4.1 com o novo escape, filtro, polia regulável, os escambau, e o motor foi embora. E eu tenho muitos relatos, e conheço muita gente, que se diverte com o básico. Então, a gente não vai extrapolar em abrir o motor, colocar um comando de válvulas, colocar ITB, colocar em reação programável, nada disso. Não nesse carro. Esse carro não é para isso. Então, já mantenha em mente, até porque é um saco, toda vez que eu explico, a galera, mas vai modificar. Vou. Só coisas básicas. Só coisas periféricas, digamos assim. E acho que isso vai ser mais que o suficiente, para deixar o carro mais divertido, e a gente continuar cultivando o Sandero RS, com todas as características que ele tem, boas e ruins. Talvez levar em São Paulo, naqueles papagrilos, para tirar todos esses grilhinhos do carro, se é que tem como. E galera, é isso. É um carro que eu tenho enorme apreço. Acho que é um carro, muito inteligente na sua proposta. É um esportivinho de pegada, não é um carro que te impressiona de reta. Freio incansável é perfeito, a suspensão original já é muito, muito boa. Relação de marcha do câmbio, para esportividade, que é o que eu quero, é perfeita. Então, é um carro que eu sempre disse, assim, de fato, ele tem um puta toque de esportividade original de fábrica. E, para mim, é na medida. Eu vou mexer no carro mais, porque a gente gosta de testar uma coisa ou outra, escutar um ronco diferente, por aí vai. E o giro cai pouquíssimo. Vou fazer um vídeo depois, mostrando para vocês a questão da queda de giro do Sander RS. Eu vou explorar muito esse carro aqui. Eu vim andando, fiz uma puta viagem agora de carro 1.0, como é diferente se pegar um 2.0 com 20,9... Ah, na verdade está com 20, né? Estou com gasolina aqui agora. Então, o carro fica bem mais manco, mas também bem mais econômico. Ainda assim, é uma baita diferença, andar no 2.0 com câmbio curto. Já disse outras vezes aqui no canal, esse carro tem uma receita que o Gol GTI estreou há muito tempo no Brasil, que é pegar o menor carro, a menor carroceria possível da marca e colocar o maior motor possível da marca. Nesse caso aqui, ainda muito mais elaborado por conta dos freios, da suspensão e do câmbio dele, que é perfeito. É isso. Não tem a pegada de um motor turbo, não tem a pegada de um motor TSI, que eu acho incrível, em termos de torque, e mesmo potência máxima, comparando com o 1.4 lá e tudo mais. Mas ainda assim, ele tem um funcionamento, a gente sabe que não é o motor mais moderno da face da terra, nem perto disso, mas é um motor que, tipo, cumpre o seu papel social. Quartinho aqui. Quarto, ó. O câmbio é perfeito. E o carro tá justinho, a suspensão tá justinha, a direção tá perfeita. O carro tá bom. O carro tá bom. E a gente vai ser muito feliz com esse carro, galera. Eu tô muito feliz com isso aqui. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu, com essa nova fase do canal, vem diversas coisas mudando, não no tempo que a gente quer. E eu espero que esse carro aqui, eu espero não, esse carro aqui, ele é um marco dessa mudança de fase, de uma mudança de época, sabe? Saindo de dois anos depressivos, de pandemia, e agora um escritório novo, um clima legal, uma energia boa, sabe? Então, eu acho que nós estamos entrando numa fase leve e tranquila na história do canal, na minha história. E, porra, vocês fazem parte disso. Então, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acompanhar. Logo mais, a gente vai entrar pra fase de sete vídeos por semana. Hoje é uma quarta-feira, voltando pra São Paulo. Faço a revisão amanhã básica, com troca de óleo, filtro de óleo, escambau. Domingo, eu já coloco esse carro em Interlagos, porque eu quero pegar a base dele, de tempo, há seis anos, no Full Power Lap, esse carro virou 2 minutos, 11,190, se eu não estou enganado. Então, é uma base pra gente ter ele de tempo e desenvolvendo o carro. Ah, vamos ver a mola, vai mudar alguma coisa no tempo de volta? Vamos testar um pneu diferente, vai mudar algum tempo na volta? Putz, vamos testar um filtro de aeroesportivo, escape, filtro escape, entendeu? E a gente vai fazendo as modificações e vendo se a gente encontra tempo na aceleração, na frenagem, no tempo de volta e por aí vai. Então, galera, é isso. Sejam bem-vindos ao Pandeirinho RS do Alta RPM. Digo o que vocês acharam do projeto, deixem o like de vocês pra fortalecer o nosso trabalho, use o cupom ALTARPM no site da Peneufil.com pra ter 2% de desconto, use o cupom RPM02 ou RPM03 pra ter 3% de desconto no site da Loja do Mecânico, use o cupom ARPM10 pra ter 10% de desconto no site da RSFILTER. A gente se encontra na próxima. Tudo bom pra vocês, um abração e até já. E aí AHAHAHA 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 AHAHAHA